Música Música Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois ame nos beijinhos só matar no mar Do que os beijinhos que eu adorei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser Minhos e abraços apertando sim Correndo sim, calando sim Abraços e vigia E carinhos em teu fim Quebra o corpo, esse negócio de você Viver sem mim, não quero mais Esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais, não quero mais Esse negócio de você, viver sem mim Vamos deixar, vamos, vamos, vamos deixar Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim Uh, 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 vamos, vamos deixar Esse negócio de você viver sem mim Não quero mais Esse negócio de você viver sem mim Thank you E é bom Jalas ver, Marinha Gosto Jalas ver, Marinha